Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom manos, pra começar eu quero falar do evento de Natal Hoje oficialmente terminou o evento chamado Festival Invernal, o evento de Natal Ou seja, não tem mais lá no lobby do jogo o chalé do Quebranoses E os desafios do evento já foram removidos também Eu pelo menos achei o evento bem diferenciado, eu gostei bastante do evento de Natal desse ano Então pra mim vai deixar bastante saudades Então deixe nos comentários se você também gostou bastante do evento ou não Só que um detalhe bem interessante que eu já tinha comentado no canal Que com o término do evento de Natal, também eles se removeram do jogo o Sabre de Luz Exatamente, o Sabre só estava no jogo por conta de um desafio do evento Mas agora o Sabre já se encontra no cofre E eu percebi que muitos de vocês estavam bem enjoados do Sabre Ou seja, agora eles já estão fora do jogo Então fique bem feliz com essa notícia, ok? E outra parada importante em relação ao evento É a questão da neve do mapa Todo mundo sabe que desde o começo do evento de Natal O mapa inteiro está coberto de neve, correto? E hoje quando terminou o evento a neve Já está começando a derreter aos pouquinhos, exatamente Lá perto do Pântano Gloop a neve Já está começando a derreter Ou seja, nos próximos dias é possível que o mapa Já vai estar normal sem toda essa neve cobrindo ele, tá ligado? Então se você não gosta de neve no mapa, fique feliz com essa notícia também E muitas pessoas estão me perguntando Quando que vai sair do jogo a tempestade de neve? Porque desde a chegada da neve no mapa Acontece de vez em quando nas partidas Uma tempestade super forte de neve Que você não enxerga quase nada dentro dela E eu percebi que o pessoal não gostou tanto disso Por conta de dois motivos Um deles é exatamente esse Que você não enxerga quase nada dentro dela E outro motivo é que causa queda de FPS Então o pessoal quer que logo saia do jogo Essa tempestade de neve Só que manos, eu não sei quando que ela vai ser removida do mapa Só que como eu disse antes Hoje já começou a derreter no mapa uma parte da neve Ou seja, eu acho que em breve essa tempestade vai sair do mapa também Só que claro, nada é confirmado por enquanto Se tiver outra informação sobre isso é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E manos, olhem só Outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Fox Ele colocou nessa imagem uma sugestão Para mostrar nas partidas o dano causado pelos aliados aos oponentes Porque tipo assim, todo mundo sabe que o dano que você causa nos oponentes É da cor amarela quando é redshot E da cor branca quando é um dano no peito, tá ligado? Só que não mostra o dano que seu aliado causa os oponentes No caso, no modo duplas ou no modo esquadrão Então quando você está em calma com os amigos Ele fica falando Tirei 42, tirei 50, tirei 60 Vocês ficam naquela comunicação bem, digamos que Embaralhada e tal A galera geralmente não entende tanto assim Então a sugestão dele é colocar no jogo Um dano na cor verde que mostra o dano causado pelos aliados Nos oponentes E mano, eu achei essa ideia muito interessante Porque principalmente em partidas competitivas O pessoal se confunde bastante na questão do dano Porque há tantas pessoas falando Ah, causei isso, causei aquilo, causei isso E o pessoal se embaralha tudo E não fica, digamos que, numa concentração total nas partidas Tá ligado? Por isso eu achei essa ideia muito boa E um detalhe que seria apenas uma opção a ser colocada no menu Para você poder ativar ou desativar Então caso você não queira que isso apareça nas partidas É só você desativar no menu Ou seja, é uma parada que não atrapalharia ninguém Tá ligado? Se você quer ativar, você ativa Se você quer desativar, você desativa Então ninguém ia sofrer com isso Apenas uma opção a mais de ser colocada no jogo E ao meu ver Ia ser uma parada que ia deixar a comunicação mais suave E menos poluída Melhor dizendo Em partidas competitivas Só que, claro, não é apenas uma sugestão Não é nada confirmado Que isso vai chegar, de fato, no futuro do jogo E eu acho que essa parada não é difícil Para quem quiser colocar no Fortnite Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários A sua opinião a respeito dessa sugestão aqui Publicada lá no Reddit E aproveitando já que eu toquei no assunto de sugestão Olhem só essa ideia do usuário Jigui Acho que é assim que se fala Publicada lá no Reddit também Ele colocou na imagem Ideias de novas mochilas De monumentos que estão no mapa Ou até mesmo no mapa antigamente E, mano, eu achei essa ideia muito bacana Ele colocou como exemplo na imagem Alguns tipos de mochilas que poderiam ser lançadas Tipo assim, ele fez aquele restaurante do Tomate Que estava antigamente na cidade dos Tomates Um depósito, né Que estava antigamente no depósito empoeirado Fábrica de descargas Restaurante no hamburgão e tudo mais E, mano, ele se inspirou, obviamente Na mochila do Monstro Katz Lançado recentemente no pacote das lendas polares O Monstro Katz, pra quem não percebeu Tem uma mochila que, no caso, é o castelo do Rei do Gelo Que se encontrava antigamente lá no Pico Polar Aí no primeiro capítulo do mapa do Fortnite Então ele pensou em colocar outras mochilas no jogo Em relação a locais antigos do mapa Ou quem sabe até mesmo locais atuais Nesse capítulo 2 do mapa do jogo E, galera, pelos comentários O pessoal gostou demais dessa ideia Que ele publicou há 3 dias atrás lá no Reddit E o que eu achei mais da hora Foi esse comentário, né Feito pelo Crocodiler Ele falou o seguinte Que eles poderiam colocar essas mochilas Ao invés de sempre o mesmo skate Durante os eventos Porque, mano, vamos ter que concordar Todos os eventos, né, ultimamente no jogo Tem desafios com recompensas gratuitas E sempre tem em todos os eventos Uma mochila que é sempre o mesmo skate Com design diferente Tipo assim, quando os skates foram lançados Eu achei bem da hora E até hoje eu gosto bastante dos skates Só que já tá enjoando, né Todo evento tem um skate com design diferente Porque eles não colocam outras mochilas E quem sabe, né Eles poderiam colocar mochilas como essas De locais antigos e atuais do mapa do jogo E eu achei uma parada bem da hora Pelos comentários A galera gostou bastante também Mas enfim, né Deixa nos comentários Se você também gostou bastante Dessa ideia de novas mochilas Serem lançadas no futuro do jogo E, mano, olhem só Agora eu quero tocar um pouco de assunto Eu quero falar sobre o modo Por tempo limitado Que até hoje Nunca foi lançado E foi totalmente esquecido Pela Epic Games Não sei se vocês lembram Mas há muito tempo atrás Lá em 2018 ainda Teve uma pequena parceria Entre o filme Detona Ralph Com o Fortnite Naquela época Apareceu lá no telão De bobinas traiçoeiras O personagem principal do filme Dando um joinha E logo depois Apareceu na loja de itens Uma dança gratuita Em relação ao filme Pra você poder pegar também Só que, mano Essa parceira foi muito pequena Porque só teve mesmo Essas duas coisas Apareceu no personagem No telão E essa dança gratuita Na loja Mas olhem só De acordo com o Likker Fortnite Feathers Naquela época Foi vazado dentro dos arquivos O modo por tempo limitado Do filme Que ia ser lançado no jogo Mas por algum motivo Até hoje Esse modo Nunca foi lançado E olhem só Tinha sido encontrado Naquela época Uma textura do personagem Ralph Do filme E a textura Da personagem Venellope Também Só que como eu disse Esse modo nunca foi lançado Então a gente não sabe Se esse modo É ser divertido Ou não Mesmo assim Achei uma curiosidade Bem interessante Pra falar pra vocês Caso você goste de saber As curiosidades aleatórias A respeito do Fortnite E outra curiosidade Que eu acho interessante Que eu acho interessante É a do envelopamento Lançado ontem Na loja Ontem lançou Um envelopamento Em comum Chamado Brilho Gelado E se você não percebeu Ele é totalmente Inspirado nos teasers Da sétima temporada Quem não lembra Desses teasers E eles tem o mesmo design Desse envelopamento Lançado ontem Então quem sabe Futuros envelopamentos Vão ter um design Parecido com teasers De próximas temporadas Enfim Uma curiosidade Que eu também achei bem legal Pra falar pra vocês Caso você não tinha percebido Também E uma coisa que muita gente Quer saber É quando que vai ter A próxima atualização Massiva no jogo E mano Já vou dizer a vocês Possivelmente Não vai ser nessa semana Muitas pessoas pensavam Que hoje de manhã Tem atualização Não teve E amanhã na quarta Possivelmente Vai ter apenas Uma atualização de conteúdo Porque hoje É dia 7 de janeiro Então possivelmente A empresa da Epic Games Ainda está de férias Então já faz um bom tempo Que eles não colocam A atualização massiva Mas a gente tem que entender Que eles merecem férias Então eu acho Que a próxima atualização É importante Vai ser só na próxima semana Aí quem sabe No dia 15 de janeiro Só que claro Por enquanto Nada confirmado Pode ser que hoje à noite A Epic anuncie Uma atualização de amanhã Então fique ligado Lá no Twitter oficial Do Fortnite Quem sabe hoje Eles falam alguma coisa Sobre isso Mas a grande possibilidade É que a atualização massiva Seja apenas Aí na próxima semana Ok E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É uma dica Extremamente útil Pra você surpreender O oponente Que está dentro de uma box Eu tenho certeza Que acontece direto Nas suas partidas O seu oponente Fica dentro de uma caixa E você né Ficar tentando roubar A parede dele Pra tentar matar ele Tá ligado Então olhem só Esse vídeo postado Pelo usar o jirismo Que ele mostra Uma dica muito boa mesmo Pra você aplicar Nessas situações Olhem só Esse vídeo aí Tchau 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 Como deu pra ver Ele tentou roubar O telhado Do oponente Da forma original Picaretando Só que o oponente Ficava reconstruindo Ou seja É muito difícil De você fazer isso Então ele colocou Um chão Do lado do telhadinho E é de toda a forma Que vocês puderam ver no vídeo Fazendo isso Ele conseguiu entrar na caixa Muito muito rápido Surpreendendo demais O oponente Só que fazendo isso Você tem que tomar Alguns cuidados Porque o oponente Pode colocar a armadilha Muito rápido Tá ligado Então quando você Entrar na caixa É bom você dar logo Um headshot no oponente Se você matar ele De uma forma muito surpreendente Uma dica Eu achei bem interessante mesmo Pra mostrar pra vocês Então se você gostou Quem sabe Você pode aplicar essa dica Nas suas partidas também Ok Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Do evento de natal Hoje ele terminou Se você vai assistir Falta dos presentes Das armas Voltando do cofre diariamente E dos modos Por tempo limitado Ou também se você Não gostou do evento Fica a vontade Para deixar nos comentários também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Que já estava muito enjoado Do sabro de luz Pra ele ficar saindo Que hoje o sabro Foi removido do jogo E também se ele não gosta De neve no mapa Em breve a neve Totalmente vai sair Do mapa do jogo Hoje ela já começou A derreter aos pouquinhos Ok? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui